Olha a minha idade dela. Ali... Ah, meu Deus do céu! As gatinhas são muito manhosas, né? Olha aqui! Vê se eu posso com isso. Ó, eu tô fazendo ginástica na mãozinha lá. Vou coçar sua barriguinha, vou coçar sua barriguinha. Manhosa. Você é muito manhosa. Acordou. Acordou, meu filho. Acordou.